Quando chega o momento de atravessar a estrada É altura de parar e esperar Eu olho pra esquerda e direita Escuto também Até saber que é seguro Que eu sempre ando E nunca corro Espero sempre que um lado me dê a mão Eu nunca brinco Eu não atravesso sozinho Eu quero estar seguro Quando atravesso a estrada Quando chega o momento de atravessar a estrada É altura de parar e esperar Eu olho pra esquerda e direita Escuto também Até saber que é seguro Eu sempre ando E nunca corro Espero sempre que um adulto me dê a mão Eu nunca brinco Eu não atravesso sozinho Eu quero estar seguro Ou quando atravesso a estrada Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Escova pra cima Escova pra baixo Esquerda, direita E gire, gire Trinta Quarenta E aí